Salve, salve galera do meu canal, Igor Nari, começando mais um vídeo com vocês diretamente de New York City Cheguei galera, estou em Nova York, agora tem uma missão, tem uma missão aqui, a gente tem que chegar até a Times Square, nosso hotel Como? Não sei, vamos ver aqui como é que funciona Eu já joguei aqui no GPS, tá falando que eu tenho que pegar um trem e depois do trem eu tenho que ir até a estação de metrô E aí do metrô eu vou até a Times Square, vamos ver se a gente consegue, tô procurando esse trem aqui Cadê o trem, cadê o trem, trem, aí tava escrito que era pra cá, deixa eu ver Ah, eu tenho que pegar o transporte pra ir até o trem, então é pra lá, a seta tá dizendo que é pra lá Caramba, eu tô perdidão hein galera Caramba, tá escrito ali ó, trem, our train Olha ali ó, ali que a gente pega o trem, a galera já tá tudo ali em cima E aí é o terminal, ali ó, our train Estamos no caminho certo, falei com a moça ali, ela falou que é isso mesmo Eu vou pegar o trem ali, vou comprar o ticket Espero que esse ticket não seja caro né, porque a gente já vai começar a gastar né Vamos ver, vamos ver quanto custa esse ticket aí Se for o mesmo preço que da outra vez, acho que foi 8 dólares eu acho E ainda tem que comprar o do metrô também Eu trouxe a GoPro, mas eu tô gravando pelo celular Porque eu tô sem o notebook pra passar os vídeos, então vai ficar difícil Pelo celular vai ser mais fácil que eu deixo o pano lá no hotel, na internet mesmo e já era Mas chegamos no trem aqui, mas eu preciso comprar o ticket A moça falou que tem aqui pra comprar, não tô achando não Peguei o trem aqui, esse trem aqui não é pago Eu achei que fosse ser pago que nem o que eu paguei da outra vez Mas esse aqui não, esse aqui é o trem do próprio aeroporto Que vai levar até o metrô eu acho Caraca, o metrô vai muito, o trem né, esse trem aqui vai longe demais Caramba, eu não sei se faz parte do aeroporto ainda, mas acho que não Porque tem várias casas aqui, tem avenida aqui embaixo Que da hora esse trem aqui, mano Pô, ele leva longe pra caramba, hein E as casinhas aí, ó Estilo americano Esse trajeto aqui, é o Tesla ali, ó, de táxi Esse trajeto aqui que eu vou levar pra Iateshi Pra chegar até lá no hotel Vai demorar Olha o tamanho da quadra Quadra da hora Vai demorar uma hora pra chegar lá de metrô Acredito? Que rolezão Bom, aqui é a estação Jamaica E aqui dá acesso ao subway Nosso metrozão que a gente vai pegar Ali já tem até o metrocard ali como A figurinha que é do subway, né E eu vou ter que comprar um metrocard desse aí O que eu tenho já expirou já Vamos ver quanto custa Eu acho que deve ser uns 30 dólares 7 dias, eu acho Vamos procurar um lugar pra comprar aqui E aí eu preciso saber se eu preciso comprar só o metrô Ou eu tenho que comprar metrô e trem Porque tem um trem ali também, sei lá Galera, eu não entendi, foi nada Tava lá na fila pra comprar o ticket Aí de repente o cara começou a gritar Free, free, pode entrar, pode entrar Abriu as catracas, as cancelas As catracas lá e todo mundo começou a entrar Sem pagar Não entendi, foi a nada Aí eu perguntei, é free? Ele falou, é Pode ir, pode ir Agora não sei Vamos ver se lá na frente eles vão Vão cobrar alguma coisa Mas eu tenho que aqui, ó Pegar o Azul E Que é a estação, acho que World Trade Center Acho que é essa daí Eu pego e aí é só ir embora Até chegar lá no hotel, acho E aí ali já tem o brabo já Tem um chipote dali, ó Tô com maior fome Mas eu vou pro hotel primeiro É, acho que eu tenho que comprar o ticket do Do metrô mesmo, hein Acho que ele só liberou um pedaço ali E aqui eu vou ter que comprar o metrô Primeiro PRzinho já Concluído com sucesso Eu só tinha uma nota de 50 dólares E a máquina do metrô Não troca Aí eu fui ali no chipote Eles também não trocam Fui em duas, três lojas Ninguém quis trocar Aí eu achei uma lojinha aqui Eu comprei um Gatorade Uma bolacha E aí o cara Trocou pra mim Agora eu vou tentar comprar Vamos ver se eu consigo Eu não sei se eu compro de O de sete dias Ou se eu compro O de duas horas Não sei, vou ver Pronto Chegamos Entramos no metrô Consegui Eu ia comprar o de sete dias Mas não deu porque Não aceitou as notas Aí eu tinha as moedinhas Eu comprei o de duas horas mesmo Foi três dólares E paciência Bora que bora E olha o metrozão aqui É embaçado Não é sujeira São Paulo não é assim não, hein Mas é isso aí Tá valendo Agora 50 minutos Até chegar lá na Times Square E o metrô não chega, hein Já chegou duas vezes Do outro lado Mas até agora aqui nada Perguntei pra moça Onde ia a Times Square Ela falou que é desse lado aqui Então vamos aguardar E aí eu vou mostrando Cenas do próximo capítulo Chegou o brabo Espero que seja esse, hein Se não Ah, se não a gente sai E pega outro É esse aqui, ó World Trek Center Lembra que eu falei pra vocês? Eita, tá quebrada a escala rolante Que maravilha Bom, galera Acabei de descer aqui Na rua 50 Com mais alguma coisa aqui Que eu não sei Coitava Avenida, sei lá Espero muito que eu tenha acertado O caminho Vamos ver se eu acertei E olha Eu vi o pessoal entrando no metrô ali Todo mundo de capa de chuva E de guarda-chuva molhado Eu acho que tá chovendo muito Deixa eu ver Se eu sair do lado certo 49th Street E 50th Street Avenue Será que é aqui? Pode ser que seja aqui, hein Vamos arriscar Vamos arriscar Vamos sair Qualquer gente tem duas horas Pra usar nosso bilhete aqui Eu acho que é pra esse lado aqui, hein NW Corner Ou é do outro lado? Deixa eu ver Acho que é desse lado aqui Acho que é Street e a rua, né Rua 50 Com a Avenida 8 E olha o pessoal descendo de guarda-chuva aí Acho que a gente vai tomar uma chuvinha, hein? Acho que parou de chover Porque o chão tá muito molhado E... Não tá chovendo não Aparentemente eu saí no lugar certo Nem acredito, galera Que eu consegui Agora só preciso achar meu hotel Por isso que eu queria gravar com o GoPro Porque aí daria pra mim gravar E mostrar pra vocês Mas eu vou ter que desligar Pra me acessar Com o celular Pra eu ver aqui Onde é meu hotel Galera Olha o que temos ali Ah, o meu hotel Meu não Meu não Eu vou ficar nesse hotel aí Junto com Mais uma pessoa Mas aí, ó Esse aí que eu vou ficar, ó De Gaulen Sei lá o que mais Times Square Que doideira Consegui chegar, galera Tô feliz, hein? Tô feliz Porque eu consegui vir sozinho De boa Desenrolei Tranquilo e calmo Eu já sabia que eu ia conseguir Porque Não tem mistério É só jogar no celular aqui E vir Não tem preocupação É de boa É tranquilo Só o metrô mesmo Que às vezes Confunde um pouco as estações Mas eu consegui desenrolar Aqui tranquilo Vou tentar fazer o check-in Não sei se vou conseguir Porque tem que deixar Um cartão de calção E meu cartão Tá sem limite nenhum Tá estourado Então Eu vou ver se eu vou conseguir Ou não Se não vou aguardar O pessoal chegar E aí a gente já faz o check-in Telão ali da M&M's Ali já tá M&S Olha só o que temos ali Eu esqueci o nome Esqueci não É o Crispy Crispy Não sei o que lá Aquela das rosquinhas Que saudade que eu estava Vou comer Bom vou ter que aguardar mesmo Não vai dar pra fazer o check-in Podia ficar ali No sofazinho De boa Mas vamos dar um rolezinho Aqui A gente já tá aqui Vamos aproveitar Nova York Vamos dar uma volta aqui Vamos até a Times Square Ver como é que tá Acho que não tem uma vez Que eu não venho aqui Que tem esse monte de reforma aí E aqui ó A gente tem a Crispy Cream Oliver Garden Chegamos Aqui é a brabríssima Times Square Eita lugar show de bola Maravilhoso Eu curto aqui hein De manhã parece que é dia Com todos esses telões aí De noite parece que é dia também De tanta luz que tem nisso aqui É tanta propaganda Que você não sabe nem Pra onde olhar E o que olhar E se liga Tá rolando acho que Alguma gravação De alguma coisa aí Tem vários equipamentos aqui E tal Tem uma galera tudo Eu não lembro dessa estátua aqui Não hein Essa estátua aqui é nova Eu acho Essa estátua Eu acho que não tinha não hein Olha o brabo ali também ó Post Malone Mano isso aqui é muito louco né Olha isso Quanta propaganda Olha esse da Fox Olha o tamanho Todo lugar tá aparecendo Esse aqui da Disney A Barbie lá A Barbie também Tá bombando aqui hein Não é só no Brasil não hein No Brasil tudo Da Barbie Ó a Tartaruga Ninja Você tá maluco O chip do meu celular É esse daí ó T-Mobile Eu curto demais Se vocês precisarem de chip Pra qualquer lugar do mundo Estados Unidos Europa Qualquer lugar Eu vou deixar o link aqui Só entrar no link Vocês conseguem ver os chips lá Os valores Tudo certinho Chega na sua casa Vocês podem retirar também No aeroporto É bem tranquilo Pô e esse filme Eu quero assistir hein Grand Turismo Vi o trailer no cinema Parece ser top demais mano Eu quero assistir Você tá maluco Eu cheguei no dia certo Em Nova York Se liga quem vai cantar Daqui a pouco aqui Na Times Square Você tá maluco Host Malone A gente achou que ele fosse Cantar ali na escada Então o Christopher Tá falando que acha Que vai ser o palco ali ó Vai abrir ali ó Tem mais cara de selar Do que aqui Pode pegar o talento Se liga Ali tem uma porquinha Talvez ele vai cantar ali Vai lá em cima Olha isso Não tô acreditando Até agora Post Malone Aqui na frente Oh meu Deus Você tá maluco Abriu o telão Tá arrumando ali ó Logo mais É lá mesmo que ele vai cantar Em plena Times Square Vai rolar o show do cara Do bravo É lá mesmo que ele vai cantar ali ó O que é que ele vai cantar ali ó O que é que ele vai cantar ali ó O que é que ele vai cantar ali ó O que é que ele vai cantar ali ó E eu espero que todos vocês tenham um bom dia, eu estou tão feliz que a rainha fechou para que possamos hangar, e eu gostaria de dizer que todos que vêm aqui para hangar, eu estou muito orgulhoso e muito honrado, e para estar gravando isso, isso é como o melhor veneno. E eu gostaria de dizer que vocês tenham um bom dia, eu gostaria de dizer que vocês tenham um bom dia. E eu gostaria de dizer que vocês tenham um bom dia, eu gostaria de dizer que vocês tenham um bom dia, você está maluco? Que show foi esse galera? Do nada, a gente chegou aqui em Nova York, e o telão já estava falando que ia ter o show do Post Malone hoje, está louco. Ele cantou acho que seis ou cinco músicas, Mas foi sensacional Nossa, não tô acreditando ainda Não tô nem acreditando Você tá maluco Valeu demais a pena Eu não tava meio querendo vir e tal Porque ia gastar grana, mas só de ver esse show aqui Já valeu demais a pena Cara, Times Square lotada A galera cantando Surreal, surreal Eu gostei demais, demais, demais E aí ele tá fazendo propaganda de uma lanchonete Que vende lanche de frango Vende várias coisas na verdade Sanduíche, batata E aí eu vou mostrar pra vocês a fila Porque tem quatro copos Dele, que tá vendendo junto com o combo E aí eu vou mostrar pra vocês O tamanho que tá a fila Depois do show Pra comprar esse combo com esse copo Olha essa Times Square Como é que tá, calorzão A galera sai tudo na rua, quando eu vim no frio não era assim não Mas tá lotado e se liga Aqui a lanchonete que eu falei Chama Canis Ó, tem quatro copos diferentes do Post Malone Ele tava tomando nesse copo ali no show E aí já veio geral, geral Comprar o seu copo aqui, velho Já tá uma fila gigantesca Vou mostrar pra vocês o tamanho da fila aqui Só espero o farol abrir Porque senão Fechou, bora Se liga A fila tem Uma metade da fila tá ali Outra metade tá aqui Olha o tamanho dessa fila Tava maior Ela deu uma diminuída Mas tá cheio Mesmo assim, ó A fila vai até lá na ponta ali, ó Ó Vai, 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 vai Geral querendo comprar o copo E aqui do lado é o delivery deles Você pode pedir pelo Pelo aplicativo E retira aqui, ó Do lado, ó É mais fácil Bom, preciso comprar pasta de dente E escova de dente Achei esse kitzinho aqui, ó R$2,29 Já vem os dois Vou pegar aqui, ó Uma colgate e tal E já tá bom É o que eu preciso Eu sempre compro aqui Eu prefiro do que trazer E aqui tem álcool Tem tudo, mano Aqui na parte de cima Farmácia Tem algumas coisas Alguns doces também E lá embaixo Tem mais coisas de comida Aqui tem umas lembrancinhas também Coisa de papelaria Mano, essas lojas aqui Tem de tudo Vitamina Whey Hum, isso aqui é bom, hein Cadê o Edu? Vou mostrar pra ele Ele comprava direto lá E eu comia lá na casa dele E ele nem via Ufa Hoje o dia foi cansativo demais O dia não Desde ontem Desde ontem que eu tô sem dormir Saí de casa Onde era 6 horas da tarde Acordei cedo pra fazer um monte de coisa Comprar chip E trocar dólar Uma correria Peguei o avião Fiz a conexão em Miami Depois eu vim aqui pra Nova York E aí já comecei a andar aqui direto com os meninos E aí rolou o show Nada mais, nada menos Post Malone Eu tô sem acreditar até agora, galera Tô sem acreditar muito Eu criei no Rock in Rio Justamente pra ver ele Assistir o show dele E pô, o cara veio aqui, mano O cara ficou pertinho Ali em cima Do lado Cantou 5, 6 músicas Mas já deu pra curtir o show dele Foi sensacional Monstro demais E amanhã a gente vai acordar cedão 9 horas Já vamos bater perna Já curtir Passear Fazer tudo que vem pra fazer E olha Realmente no calor É muito melhor do que no frio As ruas ficam bem cheias também A galera vem tudo Pra cá no calor Mas eu prefiro do que no frio Aqui é a recepção do hotel Ali ó Ali tá rolando uma baladinha É do hotel também Tipo um bar balada Sabe Tá cheio de fumaça Tem uma galerinha lá dentro Enrolando umas músicas Tem uns telões ali também Então é isso, galera Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar o like Compartilhar Se inscrever Comentar O que vocês querem ver aqui nos Estados Unidos Vou ficar alguns dias aqui Então vai deixar nos comentários O que vocês querem que eu grave pra vocês Aqui que eu vou tentar gravar Fechou? Então é isso, galera Eu vou indo nessa Um forte abraço pra vocês Um beijo no coração E eu fui!